Em discussões acaloradas com doses extras de cerveja, caipirinha e destilados mil, torcedores brasileiros se agitaram condenando o Catar porque, nos últimos suspiros de início da Copa do Mundo, o país decidiu banir bebidas alcoólicas nos quadriláteros das disputas do maior torneio futebolístico do planeta. Os mais exaltados falam em assinte desrespeito às tradições de se comemorar um gol enchendo a cara. Olho no olho, por mais que o Catar tenha errado em não cumprir um contrato e que seja uma espécie de rito o patrocínio do badalado evento por empresas ligadas ao consumo do álcool, eu não condeno o Catar. Afinal de contas, convenhamos, quando se é convidado para uma festança de arromba, as pessoas sensatas respeitam as normas do anfitrião. Afinal, a casa é dele. Se a nação sede tem sérias restrições ao consumo de bebidas alcoólicas, é de se respeitar. E no arremate, foi uma necessária lição à FIFA, que sempre teve o péssimo hábito de fazer gato e sapato de povos soberanos que aceitam receber convidados de todos os continentes.